A Caprich tá acompanhando a chegada dos youtubers na casa do reality Entubados Mas por enquanto quem tá entubado aqui nesse camarim é a gente Que a gente não pode fazer muita coisa Não pode gravar com os youtubers, não pode fazer snap Não pode mostrar... Oi galera, tudo bem? Oi gente, eu tô aqui na casa dos entubados Miga, não pode fazer snap, você não leu no negócio? Pelo amor de Deus, claro que pode, não pode? Não pode, claro que não, você leu isso aqui quando você chegou? O que é isso aqui? Então começa a ler Não pode fazer nada Aí ela já estragou também Eu falei tudo Pelo menos chegou mais uma pessoa pra ficar com a gente aqui, né? Graças ao Kiu Obrigada Ô Tainara, te botaram entubada aqui nesse camarim também? É, tô trancada, não sei que horas estão lá fora Mas né, tá legal, tem gente boa aqui Não entrou na casa ainda também, né? Ainda não, eu tô curiosa Tá todo mundo aqui Muito querendo ver, principalmente os quartos Porque tem uma pegada de cada personalidade que tá ali Então eu tô curiosa pra ver os oito quartos E tu tá de danadice, né? Não tá parando mais em casa, né? Não tô não, tipo, eu me hospedo em casa Passam os dois dias Aí eu vejo meu namorado Vejo mamãe Mãe, ainda sou sua filha Almoço pra lembrar o gosto da minha casa Não durmo no meu quarto Se tem um monte de bagunça Aí depois volto pro aeroporto Mas tu não vai ficar entubada com o pessoal no programa, né? Tá, e tu só veio dar um rolê hoje que nem a gente, né? Isso, sou a primeira visita Sou a primeira a visitar a casa E conheci os oito participantes E hoje estou curiosa Ainda não entrei Eu quero muito Me levem Bom, a gente vai ficar aqui esperando a nossa hora de entrar na casa A gente tá esperando que alguém venha resgatar a gente aqui Desse camarim entubado Pelo menos estamos aqui com o Tainara OG, não é verdade? Melhorou? Será que já é dia ou é noite lá fora? Não sei também A gente já tá aqui há algum tempo, né? Não sei quanto tempo Já perdi a noção do tempo Todo mundo já entrou Todo mundo já viu a casa E a gente ainda tá aqui presa nesse camarim E não tiram a gente daqui Pois bem Não é sacanagem A gente é que tá entubado literalmente Me conta como é que foi o seu quarto Que você já chegou aqui falando Minecraft, meu Deus, é um cubo Então, é um cubo Aí você entra nele e é o país das maravilhas dos games É o quarto mais legal É Não é muito legal, mas, pô, tem duas portas de vidro E é bem no meio da sala Então, todo mundo, quando acordar, vai me ver Bom dia, Lira Não precisa nem abrir a porta É só, ô, Lira É a primeira pessoa que tem a porta pra cozinha, o teu Direto Meu não é nem um quarto, é um container Porque eu não achava, não tinha porta Tinha só um container E falou, opa, meu quarto Aí você abre e tem todo um universo ali Ficou a sua cara? Ficou muito Eu fiquei impressionado, porque de todo mundo Tem a cara de todo mundo Opa O da Tássia é muito princesa, né Tássia? É muito princesinha O meu tem até uma passarela, gente É louco Vou entrando em minha casa, minha vida Agora, pra entrar no quarto do Savoy Vai ter que pagar mensalidade, né? Todo mundo achou que era uma academia De cara, não é? Por que será, né Savoy? O meu quarto é uma academia perfeita, brother Eu já falei com a galera aqui Eu falei assim, gente Vai ter que pagar mensalidade pra malhar lá Entendeu? Esse entubado vai ter São oito semanas Quero todo mundo magrinho no final Entendeu? É isso aí Vamos dançar? Oi, Isa, enquanto vocês vão ficar dentro da casa mesmo? Tipo, vocês vão usar aquele quarto, aquela cozinha? Claro que sim Essa cozinha eu já tô planejando Já olhei os ingredientes O que eu posso cozinhar pra amanhã de manhã Se deram muito bem, né? Tati, e o seu quarto, como é que foi? O meu é sensacional, cara A minha cara Tipo, eu quero levar ele comigo É, bem, bem É bem Tumblr, né? É, a gente vai trocar de quartos, na verdade Porque quando você entra no Piong, você desaparece Tem uma passagem secreta Tem uma cortina, tipo, que te leva pra uma outra O único que tava dormindo pelado A gente aprendeu de hoje Não passar perto do quarto do Piong de noite Bom, agora é a nossa vez A gente vai lá ver a casa e vocês, então, aproveitem Que a casa é de vocês mesmo Tchau Chegou a nossa vez de entrar na casa do Reality Entubados Eu quero ver se aquele, uou Todos que eles fizeram lá, vale a pena mesmo Vambora Foi por aqui que eles entraram, Nidia Porque, né? É que a porta, assim, tipo E a Tassi falou que tava esperando uma sala E realmente não é uma sala É um estúdio, ó É muito fofo Vamos ali ver os quartos, vai A gente tá muito empolgado pra ver os quartos Vamos, vamos Vamos começar nesse, vai O quarto do Piong Vamos ver Olha a Lidia Para, para, para Olha isso aqui Olha essa mochila Que lindo Eu vou hipnotizar você Em cada quarto tem um easter egg Que na verdade é uma coisa que é do youtuber mesmo Que a produção foi lá na casa deles e pegou Aqui no quarto do Piong são esses sapinhos Olha só que fofo E ele contou pra gente que tem um significado bem especial Que é ele e os irmãos dele e o pai dele que faleceu e tal Então imagina você entrar aqui no reality show e dar de cara com uma coisa que é muito especial pra você Vamos ver se a gente acha esses easter eggs dos outros youtubers Vamos lá então vamos pro próximo quarto Aí a gente quer trazer o estagiário A gente quer né Mas daí o estagiário veio o que? Pra pedalar na bicicleta do quarto do amiguinho Sai daí Sai daí Não pode não Sai Desculpa gente A gente não vai trazer mais ela Foi o quarto que o pessoal falou que parecia uma academia né Que todo mundo achou que era academia Sensacional Olha Dá pra fazer vários exercícios aqui ó Ó E sabe o que que é louco? Não tem pota Como a pessoa vai ter privacidade? É Vai tipo fechar uma cortininha pra poder dormir né Mas não tem pota Gente os quartos tão muito legais Muito legais Meninas preparem-se porque agora estamos no quarto do Gustav Olha Ô Lidia Ô Lidia respeita Eu não sei mais o que eu faço com essa menina A gente achou o easter egg do quarto do Gustav Essa foi a primeira câmera que ele teve na vida A câmera que ele começou a gravar os vídeos pro YouTube Ele contou pra gente que tem né Um valor sentimental que ele guarda na casa dele Que ele nem viu Eles entrando pra roubar e botar aqui no quarto Aqui é o quarto do Lira Olha isso Privacidade aqui eu sei que é um reality Mas não precisa né Porque a pessoa tem o que é uma porta de vidro no quarto né Lidia vai ser meio difícil A pessoa conseguir Roncar as vezes Não vai rolar gente E o programa vai ser reality mesmo Eles vão ficar aqui de terça pra quarta-feira Então tem que ter um banheiro Então atrás deste matinho aqui ó Temos a porta do banheiro feminino e masculino Mas não é um banheiro tá gente Então não precisa mostrar né Chegando no quarto da Tati Já veio aqui e fez uma baguncinha não é verdade Olha como é que tá essa cama aqui Com as coisas tudo jogada Mas tudo bem O quarto dela ela deixa do jeito que quiser né Olha que parede irada Nossa Dá até umas tonturas de tanta letra né Não tem palavra mesmo Eu tava pensando exatamente isso Achei uma aqui ó Cacenca Isso aí não é palavra Vamos ver se a gente acha alguma coisa Não Mala Iêêê charulam podia ser um nome Chamalim Que é uma palavra ótima Chamalis Podia ser um nome também Na verdade Quarto da Malena Todo de videogame, óbvio E é dentro de um cubo de Minecraft E a Lidia parece que entra no buraco do Mario E vai aparecendo nos lugares, não é verdade? É isso, é tipo a Bimball 2000, gente Cara, é muito irado Eu nem sei se liga, mas tipo Ah, deve ligar, né? Fantástico Gente, é muito irado Olha só, tem os bonequinhos de Minecraft lá atrás Que são a luminária Olha só, cara, que irado É muito legal Não, é que assim As pessoas não estão entendendo o quanto legal isso é de casa Meu Deus, ela está com uma camiseta do Pokémon GO No bonequinho dela Vocês não estão entendendo Eu queria muito que todo mundo pudesse vir aqui nesse cenário Pra entender o que a gente está falando Vamos conhecer agora o quarto da Isa Que está muito legal também Olha só Os gatinhos Que ela gosta É tudo lindo assim mesmo? É tudo... Ai, olha esse... Gente, quero muito esse papel de parede na minha casa E a Isa falou que ela se sentiu muito em casa Porque parece com a casa dela, né? Nossa, a casa dela, imagina então, né? Apenas, né? Apenas isso aqui A Tassi falou tanto do quarto dela Ela chegou lá tão empolgada que a gente deixou o dela por último, né? Acho que eu nunca ouvi tantas vezes a palavra Meu Deus, eu estou morta Surreal Surreal É de princesa É de princesa É surreal Vamos entrar então Porque eu estou muito curiosa Primeiro que o quarto dela tem uma passarela E uma parede toda brilhosa De glitter É surreal Vamos lá Ai, é muito lindo É a cara da Tassi É a cara da Tassi Gente, eu consigo ver ela morando aqui Mas o que ela mais gostou aqui no quarto Ela falou pra gente que foi a cama de princesa E olha a cama, gente Como que não vai amar, né? Não, não tem como Eu ficaria o resto da minha vida aqui Entubados Pra sempre Eu não ligo Entuba da próxima vez Pelo amor de Deus, entubados Nossa, é perfeito esse quarto Não, olha isso, gente É muito fofo Olha isso É de princesa Gente, é um quarto de princesa Não sei saber o que dizer Lídia, você gostou de dar um rolê aqui pelo cenário do Entubados? Nossa, eu estou apaixonada Eu nem sei que quarto eu quero entrar Nem sei que quarto eu quero ficar Eu quero, assim, essa casa toda só pra mim Pode Lindo, né? Eu também queria Bom, espero que vocês também tenham gostado De vir com a gente nesse rolê aqui pelo cenário do Entubados Lembrando que começa dia 23 de agosto Vai até dia 5 de outubro Toda terça-feira e quarta-feira Ao vivo, às 9h30 da noite, tá? A gente vai assistir Vocês também, né? Tá tudo muito lindo Gente, tô apaixonada Não consigo ir embora Mas a gente tem que ir embora, amiga A gente tem que trabalhar e voltar pra redação Triste, né?